Fala pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre decoração e festas temáticas. Pra quem não sabe, nós somos a Interativos Eventos, estamos numa sequência de 12 vídeos falando sobre tudo que você precisa saber pra fazer uma festa inesquecível. Nós já falamos sobre o primeiro tema que foi orçamento e planejamento, o segundo tema que foi assessoria e cerimonial, o terceiro foi local de festa e agora chegamos para esse tema incrível que eu quero que vocês acompanhem tudo. Bom, pra falar de decoração é claro que você precisa ter um tema. As pessoas sempre confundem quando a gente fala festa temática, elas pensam que ah, tema circo, tema Alice no País das Maravilhas, ou um casamento que seja do Star Wars ou do Senhor dos Anéis, como a gente já fez aqui na Interativos. E é claro, quando se fala decoração, você não tem como fugir do tema. Seja ele vinta, seja ele neoclássico, seja ele mais moderno, futurista, intimista, monocromático, micromático, policromático, você que vai definir junto com o seu decorador. E aí vem a parte muito importante, você saber a sua identidade. Como que você quer a sua festa, o seu perfil de festa, porque aí vai ser fundamental para a escolha do seu decorador. E o mais importante é você ter e pegar referências em vários locais, seja no Pinterest, no Google, Instagram, páginas de perfis de decoradores de outros países, que seja de uma outra cidade, um outro estado. Coisas e elementos que vão favorecer e auxiliar na compreensão do seu decorador para seguir o seu projeto, aquilo que você tanto imagina e tanto almeja. E claro, deixar a liberdade criativa do profissional que você está contratando, que é fundamental. Porque às vezes a gente está pensando numa linha de raciocínio e o decorador sai completamente fora da casinha e fica incrível, fica uma decoração exclusiva de fato e pensada para você. E aí o decorador pode seguir vários caminhos, como por exemplo, uma festa que a gente fez em Minas Gerais, onde toda a festa era toda espelhada, com tons azuis, azul marinho, azul turquesa e com nenhuma flor, não tinha nenhuma flor na festa. Aí você pode pensar, Vinícius, mas 15 anos, um casamento tradicionalmente tem flor. Sim, mas cada festa tem o seu perfil. E é isso que a gente está falando, você tem que imprimir a sua identidade na festa. Quando a gente fala sobre tema que já existe, fica muito mais fácil também do decorador, de todas as empresas envolvidas, criar elementos cenográficos, criar experiências na festa. Eu acho que basicamente hoje, o que se resume numa decoração impactante, que vai marcar de fato todos os convidados que vão passar pela festa, são cenografias de experiência. Eu acho que o mais importante hoje, que todos os cenografistas e decoradores estão explorando muito, são as áreas instagramáveis. Isso é muito legal porque você cria ambientes em cada local da festa, onde seus convidados vão ter registros e marcar para sempre eles aquela experiência e aquele momento que viveu no seu aniversário, na sua confraternização, no seu casamento. E isso é muito bacana. Aqui na Hiperative, por exemplo, nós sempre desenvolvemos personagens que vão compor o cenário junto com a decoração. E isso gera um casamento perfeito, porque as pessoas, igual nós já fizemos uma vez, que foi o tema Floresta Encantada, onde as pessoas entravam num bosque e aí do nada surgia personagens da parede, dando um susto divertido nos seus convidados. Isso gera uma dinâmica legal. Os convidados já começam a entrar na festa já no clima, de fato. Eu sempre falo isso para os meus clientes, que festa é um dia diferente. Você se prepara, você vai lá no cabeleireiro, ou você compra uma roupa, você vai na loja, o homem compra um terno novo, aluga, e assim, vai tudo para esse dia especial. E quando a gente fala em festa temática, aí de fato é um outro mundo que o seu convidado tem que entrar. E eu sou apaixonado em falar de festa temática porque é o meu foco e é o nosso forte aqui na Hiperative. Então, você tem que criar toda essa magia. Não é só no convite, não é só na lembrancinha, é em tudo. Em todos os momentos da festa, o seu convidado tem que se sentir submerso mesmo, tá? Tá imerso a tudo isso. E aí, como eu falei, o tema pode ser algo... Ah, Vinicius, eu sou uma debutante mais romântica, eu gosto de floral, você pode explorar o floral. Ah, Vinicius, igual você falou, eu gosto de jardim, mas é um jardim mais romântico, um jardim mais de fada, de libela. Você pode explorar isso também, como nós já fizemos, uma festa temática que foi baseada num quadro que ela tinha, que foi o nosso tema Essências. E esse quadro inspirou tudo. Era como se todos os personagens, todas as paletas daquela tela ganhassem vida pelo salão de festa. E ficou maravilhoso. Mas, claro, tudo isso por quê? Foi um time trabalhando em conjunto. E isso é fundamental. Quando você for escolher o seu decorador, escolha um decorador que saibam trabalhar em equipe. Por quê? Eu falo que a festa não é feita só do fotógrafo, não é feita só do florista, não é feita só da atração, não é feita só do cerimonialista e nem é feita só do cliente. Porque o cliente, às vezes, também tem que aceitar coisas que são impostas pelos fornecedores. Então é uma festa que funciona como um time, para fazer com que o seu evento seja um sucesso. Por que eu falo isso? Porque, às vezes, o seu decorador quer fazer uma cenografia gigantesca em frente ao palco. Não vai funcionar. Porque na hora de filmar a festa, na hora de fazer as apresentações, a atração tocar ou fazer, vai limitar a visibilidade das pessoas. Então tem que ter essa sensibilidade sempre. Por isso que é muito importante aquilo que a gente já falou sobre o local, sobre assessor cerimonial, para te direcionar dessas formas. E isso vai ser fundamental para tudo. E, claro, baseado sempre no seu orçamento. Decoração em festa temática é, literalmente, você começa do zero até o infinito e além. Tudo vai do seu budget, do seu orçamento. E tudo vai depender até onde você e seu decorador possam imaginar e até onde o seu bolso aguentar. Seja do seu noivo, da sua noiva, do seu pai. E assim vai. E são infinitas possibilidades que podemos explorar para tornar o seu evento inesquecível com toda certeza. E por que não uma festa também exclusiva? Já imaginou uma festa feita só para você, com um tema que ninguém nunca fez? Algo totalmente idealizado por você se tornar realidade? Como eu falei naquela festa que foi inspirada num quadro que nós demos o nome de Essências, que era Essências de Marina. Então, imagina uma festa com o seu nome. Imagina uma festa inspirada na sua música preferida. Uma festa inspirada totalmente em você e nos seus sonhos. Isso tudo é possível. E a gente vai explicar isso para vocês no quinto vídeo que vai seguir já já. Valeu, pessoal. Acompanha. Se você ainda não viu os outros vídeos, corre no nosso Instagram que está tudo lá. Acompanha desde o primeiro. Vai ser incrível ficar com vocês nesses 12 dias. Vai ser incrível ficar com vocês nesses 12 dias.